O Natal está chegando e a promoção que Tapes esperava já começou. É o Natal premiado Costa Doce. A cada R$ 50,00 em compras nas lojas credenciadas, você concorre a um Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. Chegou nesta quinta-feira o reforço da Operação Golfinho 2016 para a Brigada Militar. Cerca de 15 soldados vão reforçar o policiamento ostensivo de Tapes até o fim do verão. Na cerimônia de abertura oficial da Operação Golfinho, ocorrida no dia 16 de dezembro em Capão da Canoa, o governador José Ivo Sartori voltou a falar da crise financeira e disse que, por conta da falta de recursos, o governo teve que fazer mais com menos. Até o dia 31 de dezembro, a Brigada Militar vai operar com 3 mil policiais militares, 2 mil no policiamento ostensivo e 1 mil em atividades de bombeiros. A partir do dia 1º de janeiro de 2016, haverá 5.600 PMs, 4 mil na área de polícia e 1.600 em atividades de bombeiros e salva-vidas. A nova equipe que atuará em Tapes conta ainda com o comando de um tenente que ficará à frente do pelotão da cidade durante a temporada, substituindo o tenente Escapim, que se desligou do pelotão em virtude da aposentadoria. Legenda Adriana Zanotto